Hoje, a média aritmética simples das idades de 15 amigos é de 45 anos. Então, a média de geral é de 45. Excluindo-se a menor e a maior idade das pessoas desse grupo, a média aritmética simples das demais idades é de 44. Ou seja, a média de 15 pessoas é de 45. Se eu tirar duas delas, ou seja, eu fico com 13, passa a ser 44. Se a diferença entre essa maior e essa menor idade é de 19 anos, então a menor idade é igual a ele que é a menor idade. Aí você, meu Deus! Galera, você tem que ficar ligado que a questão está dividida em duas situações. Qual é a primeira situação? Quando nós temos 15 amigos, correto? Quando nós temos 15 amigos, que aí, quando eu tenho 15 amigos, a soma é 45. E a segunda situação é quando eu excluo dois amigos, o mais velho e o mais novo. E aí eu passo a ter, ao invés de 15, eu passo a ter 13 amigos. É óbvio, né? Porque se eu tinha 15, o que aconteceu aqui? Eu tinha 15, tirei 2 e fiquei com 13. Tudo bem? Agora, como é que eu faço para achar a soma, galera, desses 15 amigos? A média desses 15 amigos. Eu pego a soma de todos eles, divido por 15, e isso tem que dar 45. 45. Choribola, não. Eu pego a soma de todos eles, divido por 15, e isso tem que dar 45. Tudo bem? Como é que eu faço para achar a média desses 13 amigos? Eu pego a soma de todos eles, divido por 13, e isso tem que dar 44. Tudo bem? Ok? Soma dos 15, divide por 15, tem que dar 45. Soma dos 13, divide por 13, tem que dar 44. Tudo bem? E aí, galera, se você reparar, a questão falou que... Deixa eu botar aqui a divisória. Vamos lá, no amor. A questão falou que a diferença entre a maior e a menor idade é 19. Eu vou botar que a maior é A, tá? A e a menor é B, a diferença é 19. Tudo bem? A diferença é 19. A menos B é 19. Lembrando que A é maior e B é menor, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, galera? Pô, eu somei 15, dividi por 15, deu 45. Pô, tirei 2, somei 13, dividi por 13, deu 44. Para eu achar a soma desses dois caras que saíram, o que eu vou ter que fazer? Simples, ó, 15 tá multiplicando, vai pra lá, 15 tá dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, a soma dos 15 vira 45 vezes 15. 45 vezes 15, no quebra-quebra, é 45 vezes 10, mais 45 vezes 5. Aqui dá 450, 5 vezes 5, 25, é 22, né? Isso daí dá 675. Então, a soma de todos eles é 675. Tudo bem? Aí, vou fazer a mesma coisa aqui, na maldade, tá multiplicando. Então, a soma dos 13 vai ser 44 vezes 13, né? A gente faz no quebra-quebra 44 vezes 10, 44 vezes 3. Entra muito no que o Marcão falou no início. Vocês têm que ver, aqui mesmo no YouTube, quem é nosso aluno do site tem o nivelamento. E vocês, aqui no YouTube, têm que ver o Matemática Básica pra passar, porque essa prova inteira, o que quebrou foi a quantidade de contas. Então, você tem que estar na maldade. O que que é 44 vezes 13? Eu faço 44 vezes 10, que é 440. 44 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 12, 13, né? Então, dá 2, 7, 5, 7, 2. Tudo bem? Aqui dá 5, 7, 2. Agora, pra eu achar a soma dos dois, é só eu fazer 675 menos 572. Renato, não entendi essa parte aqui. Gente, pensa comigo. Eu tinha 15 amigos. A soma das idades de todos eles foi 675. Tudo bem? Eu tirei 2 amigos e a soma das idades deles foi pra 572. A diferença entre esses valores é a soma das idades dos caras que saíram juntos, correto ou não? Por quê? A única coisa que mudou aqui foi a galera que saiu, os dois, né? Então, a soma dos dois vai ser isso. Então, eu fico com A mais B igual 675 menos 572. Vamos fazer a conta. Na humildade, 3, 0, 1, 103. Tudo bem? E agora, eu tenho um sistema, né? Tenho um sisteminha. Como é que é o sisteminha? O sisteminha que eu tenho é A menos B é igual a 19. E A mais B é igual a 103, correto? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar, né? Já tá pronto aqui, né? Ah, mulher maravilha. Próxima questão, a próxima questão a gente faz. Aqui eu vou somar direto, né? B menos B dá 0. 1A mais 2A mais 1A dá 2A. Correto ou não? É 103 mais 19. Vamos lá? 103 mais 19. Isso daí vai dar 12, 2, 122. 2 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 122 por 2, isso daí dá 61. Mas, ele quer o cara que tem a menor idade. Ele não quer o da maior. Ele quer o da menor idade. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar qualquer uma dessas equações e substituir. Ele falou que A mais B é 103, não é? Quanto vale o A, né? B é 61. Então, eu tenho que o B é 103 menos 61. Que dá quanto isso? 40 e 2. Então, qual a idade do cara? 42 anos. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. E aí, eu tenho que ver.